Vem! 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 Não tu entende o Instagram, o comentário tá geral Acessa lá no Facebook, Funk TV Oficial O funk também é cultura, se liga só no que eu vou te dizer Se tu quer lançamento, vem pra Funk TV Vem pra Funk TV Vem pra Funk TV Vem! 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 É Nenê o Magrão! É o Magrão e Nenê! E hoje o Funk TV visita! É com nós, os Nenê E. Explode! Eu não vou te dizer Acessa no Youtube Vem! 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 Vem pra Funk TV Ei! Ei, internautas E ai, tranquilidade Já faz uma foto que a Funk TV visita E entrevistavam uma Duzba E na moral, eu tô pra ver uns caras mais desenrolados na rima do que esses dois Quer uma dica? E se parar, nós empurra e se impedir, nós te machuca. Solta a produção! Uou! Se liga só, internauta. Hoje, a sua Funk TV visita veio até o Jardim Helena, Zona Leste de São Paulo, entrevistar uma MC. Um deu, na verdade dois, a dupla N e M. Tá curioso pra saber quem é? Então vem comigo! Renovado Neném Magrão, nóis entende de putaria. Prazer em receber você na minha união de residência, o Funk TV, e mostra a satisfação de verdade, hein? Um pouco da nossa realidade, né? Da vida pessoal do MC Neném. Sejam bem-vindos ao lado do MC Neném, Castelo de Madeira. Vai segurando! Trava, senta, senta, trava, quica. Trava, buceta, 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 buceta. Tá na porta! Uou! Se liga só, internauta. Eu já tô com N. N de quê? Dina, viu? Não! M de MC Neném. MC Neném! Se ligou? Agora eu quero saber de onde veio o Nenê. Então, esse apelido veio de infância, meu irmão, né? Meu irmão que hoje ele é pastor, graças a Deus. E ele colocou esse apelido em mim, não sei porque você era muito chorão, você era muito mimado, eu não sei. Sei que ele colocou esse apelido em mim e hoje pra você ver, virou o MC Neném, né? Pra você ver, nada é por acaso, graças a Deus. E um apelido que virou um nome artístico agora, né? Com certeza, MC Neném. E você mora aqui sozinho? Não, moro não, moro eu, minha mãe e meu irmão. Cara, sua mãe tá aí? Minha mãe tá aqui fora, vamos lá conhecer ela? Vamos, vamos, que é um internauta, vamos internauta. Vamos conhecer a Dona Maria. Oi, Dona Maria. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer é todo meu. Dona Maria, minha rainha, minha razão de viver, meu tudo. E tô nessa luta por causa dela e nós vamos vencer, né? Ainda vai vencer. Bom, já apresentada pro internauta a Dona Maria, que é a mãe do MC Neném. Dona Maria, a gente quer saber tudo do Neném. É um nenenzinho? É, é um nenenzinho sempre. Um menino muito esforçado. Pra mim, uma pessoa super educada, um filho que eu não tenho... Eu posso falar pra vocês que eu sou uma mãe privilegiada. E quando ele começou com esse negócio de funk, pra mim foi uma coisa assim... Uma surpresa, né? Foi um susto? Foi. Por quê? Porque a minha prioridade era que ele estudasse, estudasse mais... Tem uma profissão assim, legal. Mas também eu nunca... No começo eu até... Não, não vai cantar essas coisas. Mas é um sonho dele. Tá penetrando... Aos poucos te macho... 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 Mas que eu passei... Eu tenho certeza que eu fui uma mãe presente. O médico... E tô aí. Sente o médico. Eu ajudo mais porque eu não posso. Mas... Você sabe o que eu puder fazer, eu faço. É isso, né? É isso aí. E agora tem três possíveis. Tá penetrando... Aos poucos te macho... Hoje a senhora vê... Ele como MC, a senhora vê ele como um profissional da música? Exatamente. Porque eu sei que hoje é o sonho dele. E a profissão dele. E a profissão dele. Foi uma coisa que ele escolheu. Aos poucos te macho... 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 Se ligou, internauta? Eu tô aqui com um N... Da dupla... Nenê e Magrão. Tá faltando um M. Vamos lá conhecer ele? Vamos que vamos conhecer meu parceiro. Sou o dom da rima. Ele é o dom da letra. Nenê e Magrão. Bora pra casa do Magrão. Uou! Se liga só, internauta. MC Nenê e MC Magrão. MC Magrão de Sapa. Tamo junto. E você nasceu e se criou aqui? Nasci e crio aqui. Junto com meu pai e minha família. Passamos dificuldade. Foi aqui que é onde nós já passamos momentos bons, momentos ruins, entendeu? E o Nenê, sempre cola aqui? Ah, meu parceiro tá aí direto, cara. Tem 24 horas de dado. Meu irmão de sangue, mas de consideração. Tá aqui, ó. Matando. Tchana só, tchana só, tchana só, hoi. Sentam na venta, na venta, na venta, na venta, na venta, na bica com força. Mas vamos parar de conversa e vamos cantar um pouquinho? Demorou. Vamos aquecendo agora? Demorou. Então eu quero ver se eles mandam pesado mesmo. Então o nosso lema não pode parar, mas se parar, nós empurra, nós te machuca, cacotuca, cacotuca, nós que eu toque essas vagabundas Tu for carinhoso ela dá pra oito, tu for carinhoso ela dá pra sete, que ela fica de quatro, que ela fica de quatro, mas se parar, nós empurra, nós te machuca, cacotuca, cacotuca, nós que eu toque essas vagabundas Fica de lago, cacotuca, fica de quatro, cacotuca, eu vou sarrar, eu vou gozar, eu vou meter na tua boca Tem muita história aqui nessa casa? Vixe, história é o que mais tem, mano, dificuldade então E tem alguém pra contar essas histórias pra nós? Tem sim, tem meu coroa, meu pai Pra mostrar pro internauta? Tem meu pai, né, meu pai, vou apresentar meu pai pra vocês aí, ó Fala com nós aí, internauta, vou conhecer um pouquinho da nossa casa, apresentar meu coroa aí, ó, meu pai, meu tudo, tá ligado? Então vamos lá, conhecer o seu pai Vai se parar, nós empurra E se pedir Nós te machuca, cacotuca, 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 cacotuca essas vagabundas É isso aí, internauta Magrão, tem essa gente que vai conhecer o pai dele Tanto é baixão Aqui em casa ele não é o Magrão, né? Aqui em casa ele é o Magrão E como que é esse menino dentro de casa? Ele é um muito bom, me ajuda, entendeu? Sempre ele do lado Tem o dois, né, tem ele E tem outro também que chama Gesso, né? Ele também, ele lá, vem pra explicar Gesso Vem, internauta, pra gente Com todo cavalo Não são nilos, eles acham, eles acham um outro, entendeu? E são nilos, são nilos e humildo os dois, né? Isso que impediu Nós te machucar, cacotuca E deu muito trabalho pra criar esses meninos? Deu, eu batalei muito, viu? E vou fazendo o que posso, né? E graças a Deus quando ele chegou até hoje, que tá aqui, entendeu? Você precisa funcionar com esse mundo diferente aí Aí veio o Magrão Eu falei, pronto, agora Agora vai dar certo, irmão Meu irmão, meu parceiro É, considero esse menino aí como um Meu parceiro Magrão pra mim é um filho Considero demais Como que é a relação de vocês dois, Magrão, com o irmão? Ah, meu irmão é tudo pra mim Meu pai também Família, né? Família é tudo pra mim Dói não não é pra mim a demande Dói dona fama da mão E tudo E tudo Acabou, caô Fou quitter be chego Fou quitter be chego Fou quitter be chego Acabou, caô Fou quitter be chego Fou quitter be chego Acabou, caô Nenê ma grão chego Nenê ma grão chego Nenê ma grão chego Pô, meninos, como que vocês fazem pra divulgar o trabalho de vocês? Ah, né? Divulga nas redes sociais, no WhatsApp. Mas tem outra forma também de você divulgar? Tem, lógico que tem aqui, ó. Meu paizão aqui, ó, guerreiro, vai pra rua lá vender DVD, empurrar carrinho debaixo de sol, debaixo de chuva, entendeu? Mas tá sempre lá, sem reclamar, entendeu? E sempre divulgando meu trampo, vendendo meu CD. Pô, que legal. E esse carrinho tá aí? Tá, vamos lá ver esse carrinho tá aí. Vamos, então, vamos conhecer esse carrinho? Vamos lá. Então vamos lá. Agora eu quero saber como que funciona a divulgação, já que a gente veio pra rua, e a divulgação é na rua aqui, né? É, a divulgação é aqui, ó. Então é só chegar, pedir. CDzinho do Neném do Magrão. Tá ligado. Meu coroa, mil graus, meu guerreiro. Tá ligado, vale tudo pra mim, ó. Ó, te amo, paizão. Eu te amo. Obrigado. Bom, agora eu quero saber do seu Sebastião, se vende muito CD dos meninos? Vende muito. Bastante. Muita gente pede CD? Muita gente. Pantanal, Chaca 13 Menina. Donde eu for, vende CD deles. Já que seu Sebastião aí é o maior divulgador dos meninos, eu quero ver. Tem uma aí no peixe? Sem toro. Agora Kika, Kiko. Fecha a chique, desliza nova do Neném Magrão. Vai pra todas as novas. Um Dalen tapa no bumbum. Vai, vai. Ah, eu também diviso por boca. Beijo nos parceiros. Ó, vai sair música nova. Sempre quando eu sair música lá com o R7, eu vou lá pra praça do Helena. Sai igual um louco correndo te falando pra todo mundo. E vem assim, vai divulgando, né? Vai. O Neném Magrão tá mandando pra ela. Especialmente para as cachorras. Mais uma pesada putaria brava. Eita porra. Olha o que ela faz, cruzida louca. 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 Eu já vi que a quebrada tá em peso aqui. Vamos começar localizando a internauta. Que quebrada é essa? Jardim Helena. São Miguel Paulista. E aqui vocês se criaram. Que espaço é esse? Porque é um espaço muito bonito. Ah, é aqui que nós tá diariamente aí, ó. Todos os dias. Na escola geral aqui, ó. O bonde, todo mundo cantando junto. Todo dia assim. É, a família em peso. Todo dia assim aqui é o nosso local de casa, né? E quando que surgiu a ideia de virar MC, de entrar no mundo funk? Ah, isso daí faz tempo. Desde o tempo da escola, quando eu estudava. Já pensava em virar MC já. Já escrevia umas letras. Aí foi quando eu conheci o meu nome. E como que vocês se conheceram? Então, o Magrão é neném, mano. Nós já cantava de um tempo. O Magrão cantava. Tem mais uns MC aí, né? Os MC alemão aqui, ó. O parceiro também, viu? Grau. Ah, MC, ó. Caio. 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 O nome do Magrão também. O Jairzinho. MC Gago. O MC Monstro da Quebrada. Aí um dia um parceiro apresentou ali pra mim, né? O Roger. O teu parceiro ali é mil grau, Magrão. E aí no meio dessa banca de MC, se apresentaram? Então, inclusive, o nosso conhecimento foi bem aqui, ó. Aqui nesse local. Aqui que é a Rua T, a Tinguassu. Onde, né, fica direto, entendeu? Você já tinha ouvido falar dele? Já. O neném era estourado na quebrada, mas já ouvia falar dele já faz tempo. Aí ele veio e nós trocamos umas ideias. Já gostei de trocar ideia com ele. Moleque super humildade. 100% puro e verdadeiro, entendeu? Conheci ele, mano. Na hora que eu vi ele, eu falei, nossa, você é monstro, moleque. Tem um grande talento, é um talento raro. Vem com nós. Aí, tá amanhã. Tamo aí até hoje. Vamos mostrar a corrente. Vai ser curando. E quanto tempo faz dessa união? Faz quatro anos já. Graças a Deus, quatro anos. E assim vai permanecer. Dá sempre. Pra sempre. Originalmente. Original. Se liga só, internauta. A sua Funk TV hoje tá pra lá de especial. E tem uma pessoa muito especial pro Neném pro Magrão aqui. Que foi a responsável pela formação dessa dupla. Não é isso, Claudia? Isso mesmo. E tá aqui o DJ RW, que faz parte dessa equipe. O DJ que produzia na Quebrada era só eu. Aí os caras iam lá em casa, mas faziam vídeo, faziam um monte de coisa. Ouvindo uma música que o meu filho iria produzir, que era pro MC Neném, eu gostei da voz e, conversando com eles, falei que poderia estar formando essa dupla. MC Neném e Magrão. Apesar de não ter experiência, foi uma opinião que eu dei que deu certo. Estão aí. Revelação. Foi aí que veio a formação da dupla. Hoje, graças a Deus, tá aí, ó. Graças a tia também que formou nós aí, ó. Neném e Magrão nas pistas. Ela que formou o ZNM original. Foi ela aqui, ó. Tia Cláudia. E a primeira música do Magrão foi você que produziu. É, foi eu. Não tinha ninguém ainda. Você lembra ainda a música? Lembro. Dá pra mandar uma palhinha? Dá pra mandar um pedaço. Eu lembro um pedacinho, lembro toda. Então vamos lá. O Neném sabe cantar também? Sabe, ele acompanha meu parceiro. Então vamos ajudar, vamos ajudar. Qual que é a maior inspiração de vocês no funk? Pra ser sincero, a minha maior inspiração é ele, mano. A minha maior inspiração é o Neném, mano. É ele que me inspira a cada dia, tá ligado? E já teve momentos que um dos dois já pensou em desistir? Pensou em parar? Não, jamais. Jamais. Por mais das dificuldades que nós passamos, ela nunca pensou em desistir. Porque eu acho que isso daí não pode acontecer, entendeu? Tem que sempre se empenhar mais, se dedicar mais pra conquistar o objetivo. Antigamente nós chegávamos nos bares, não tinha nem água pra nós. Fazia os bares tudo de graça. Qual foi a maior dificuldade que vocês dois já passaram? Muita coisa junto, ir de pé. Ir de pé pra Guarulhos pra cantar, pra chegar lá cantar de graça, não ganhar nenhuma água, nenhum obrigado. Várias fita, mano. Já desligaram o nosso microfone, tacaram o bolinho de papel, mas nós sempre, Deus abençoe a vida de vocês, e saí afora. E qual foi o momento que vocês viram e falaram que agora tá dando certo? Qual foi esse momento? Quando nós conhecemos o paizão, tá ligado? Com o Guarulhos, entramos pra GR6, graças a Deus, do nosso talento, deu uma força pra nós. Jogou a Real, vamos trabalhar, e vamos que vai dar certo aí. Graças a Deus, graças ao pai também que procurou nós. Nós sempre tem a agradecer, primeiramente a Deus, e a todos vocês que estão aqui, e acreditem em nós. Nós vem aqui pra vencer, pois que nós estamos aqui na quebrada. Pra vencer e nós estamos aqui pra fortalecer. Se for pra atrapalhar, nós vamos embora. Nós vamos fortalecer, e nós vamos correr até o final, cuzão. Tá ligado? De frente hoje você tá aqui, não sabe o dia de amanhã, certo? Peguei Pedrinho, peguei todo mundo na rua, onde os moleque tá. E vocês também vão tarde, eu tenho certeza disso. Não tenha dúvida, só uma e-mail grau aí, que nós vamos batalhar por isso aqui. Se liga só, internauta, você que tá conectado, assistindo a nossa Funk TV Visita com Neném Magrão, hoje com Alexandre, o Gugu GR6, que a gente pode chamar ele de um caça-talentes, né galera? A gente já viu a galera dos 4M's, Pedrinho, toda a galera que explodiu na mão dele, e agora Neném Magrão? É isso. Os meninos, tá ligado, são talento, né? Vem aí, a gente, vamos sempre descobrindo talento, vamos olhando, a gente olha vídeo, o pessoal manda negócio no Instagram, e nós estamos sempre olhando na observação dos meninos que querem merecedor, dos meninos que querem talento, e esses meninos aí, Magrão, Neném, eu confio, são desses talentos aí, e tem espaço pra eles também. Então você acreditou no trabalho dos meninos? Ah, com certeza, né? A gente faz um trabalho, a GR6, eu e o meu parceiro, meu sócio, Rodrigo GR6, tudo passa pela gente lá. Nós estamos observando tudo, a gente não deixa passar nada. Às vezes o pessoal fala, ah, não tem, não é atenção, nós estamos observando. É devagar, né? É passo a passo, tem que ter paciência, e acreditar. Acreditando em paciência, nós vamos chegar até lá. e o que que vocês preparam pro futuro desses meninos? Ah, é? É ajudar, é os meninos vencer, entendeu? Porque às vezes nós estamos aí no país, nós não estamos com muitas oportunidades, entendeu? Então, é vencer, é a música, a gente vive da música. tudo lambe, tudo engole tudo, engasgar, tudo lambe, tudo engole tudo. Qual estrutura que vocês oferecem hoje pra eles? Ah, a gente tenta fazer o melhor, estrutura de tudo. Vai fazer um show, tem carro, tem produtor, tem roupa, tem aula de canto, a gente olha a família, a gente pergunta pra mãe, a gente vê se tá indo na escola, a gente foca tudo. não adianta só cantar, abrir a boca e achar que tá bom, e não vai ser isso. Tem que entrar na seriedade, tem que saber entrar pra família GR6 e 4M na pista. Tudo no começo, é difícil. Vai ter a melhora nisso, né? Não vai ter piora, tá fazendo pra melhora, vai ter melhora. Nunca vai andar pra trás, não tem risco de andar pra trás, só tem risco de andar pra frente. É isso, tamo aí, certo rapaziada? Um recadinho pra vocês, MC, não desista do seu sonho, não desista, certo? Você pode ver todo mundo aí, ó, Pedrinho, Livinho, Menor da VG, Kevin, PH, Magrão e Neném, todo mundo aí, ó, tão vencendo. E vocês podem vencer, certo? É isso, GR6eventos, 4M, Funk TV Visita. Agora vai! Vocês recebem muitas críticas pelo trabalho de vocês? Vixe, várias, várias. Só que eu achei assim, que se não fossem as críticas, né? Como que vocês lidam com as críticas? Ah, entrego na mão de Deus, né, mano? Vocês rebatem as críticas? Não, não, é construtivo, sempre se empenhando e levando as críticas como uma inspiração pra fazer uma música. Sempre levando o sorriso no rosto, né? Porque nós temos que estar preparados pra tudo isso, né? Pra crítica. E sempre entregando na mão de Deus, né? Porque Deus em primeiro lugar, né? Nova do Neném Magno. Nova, 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 Nova. Bom, mas como vocês recebem críticas, tem os elogios também. Qual foi o maior elogio que vocês já receberam? Ah, é quando as pessoas falam que nós é uma dupla que tem a sincronização que nenhuma dupla tem, entendeu? E já que tem essa sincronia, essa alegria, vamos de música? Demorou. Então vamos. Com vocês. É tipo assim, sabe quem é? Aê, o Neném e o Magrão tá mandando pra ela. Especialmente pras cachorras, mais uma pesada, puta e a brava. Eita porra! Olha o que ela faz música louca. Olha o que ela faz música louca. Olha o que ela faz música louca. Vou explicar, hein? Que ela acerta, ela brinca com força. E eu bora pro jeito de moça. Ela acerta com tudo pro meu parafuso Que eu vou encaixar nessa rosca. Senta na venta, na venta, na venta, na venta, na bica com força. E a bola com jeito de moça. Então senta com tudo no meu parafuso Que eu vou encaixar nessa rosca. Bom, falamos das críticas, dos elogios, mas quem critica tem que saber que não é qualquer um que entra na banca dos 4M's, né? É verdade. Com certeza. Não é qualquer um não, hein? É verdade. E hoje vocês fazem parte da banca dos 4M's. É maior satisfação fazer parte dessa família que apoiou nós. Principalmente ele quer ver o moleque do grau. Ô louco! Nossa! Rapaziada aqui, ó. Sem palavras. Sem palavras, rapaziada aqui, ó. Sem palavras, rapaziada aqui, ó. Aê, olhando até a luz, mano. Os dois, eu dei uma atenção pros caras. Os caras não tinha música na internet. Eu mandei pra Andresa ali, ó. Que ela tem um canal no YouTube da hora. Eu mandei uma música pra ela, não sei não. Andresa acertou na fac. Fazia vários vídeos. Nossa mãe. Fazia vários vídeos. Vários vídeos ouvindo a música dos caras. Não, não, não. O quê? Deu uma moral, moleque. Sem palavras isso aqui. Ah! 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 Nenê e o Magrão tá mandando pra elas. Nós sempre sonhou em entrar, entendeu? Pra essa família. Que enviar MC Cab, MC PH, MC IG. Celebridade, Alemão, Rafa e Dio também. Só os monstros, tá ligado? Verdade, mano. Nós sempre sonhou em estar do lado e hoje em dia nós estamos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Mó satisfação fazer parte dessa família. É os 4M, tá ligado? É os 4M. E hoje nós estamos aqui com os 4M, mano. Aê, maior felicidade de verdade, mano. Graças a Deus nós estamos aqui, mano. Vou te dar-lhe o papo reto. Vou mandar no sapatinho. É o Nenê e o Magrão. Esse aqui é o Manudinho. Olha só o que eu tô falando. Vou mandar até agora. Tu tá ligado que nós tá mandando? Nós tá rimando na hora. Essa aqui é a praça do Helena. Essa aqui é a nossa quebrada. Essa aqui é os MC Mostra e a GR6 da rapaziada. Olha só o que eu te digo. Na moral então vem que vem. Dupla pesada não tem pra ninguém é quem. Magrão e Nenê. Eu vou te dar-lhe o papo reto. Olha só o que eu te falo. Esse moleque representa o 4M. Tá fechado. Tá ligado? Nossa satisfação. Vim aqui no sapatinho. Esse moleque representa a Eldin. Mandando um passinho. Tá ligado o que eu vou dizer? Olha só a satisfação. Mano, eu tô cantando. É o Nenê e o Magrão. Isso é funk TV. Sem neurose eu não vacilo. Improvisação é mostra. Parceiro é tudo ao vivo. Se liga nessa parada. Sem neurose eu não vacilo. Esse moleque é chaparquente. Vem magrão rimar comigo. Olha só o que eu tô falando. Na moral não se intimida. É o Nenê e o Magrão. E os 4M tá na pista. Porque aqui nós tá cantando. Olha só e não se move. Se tu não conhece. Vem conhecer. GR6 e plot. Os moleque é pesadão. Olha só então vem que vem. Mais uma vez. Vem pra pesada. É o Magrão e o Nenê e o Nenê. Ô tá ligado o que é nóis. Olha só não se intimida. Escrevemos na nossa mão. Dom da letra. Dom da rima. Vai segurando que a banca der forte. Se liga moleque então vem que vem. Filma aí. Anota aí. Olha a tatuagem. Magrão e Nenê. Vai segurando os NM hein. Calma a revelação do FAQ. Se ligou internauta. Essa é a Funk TV Visita com MC Magrão e Nenê. Vai. 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 Aqui no campo de futebol só estamos aqui porque alguém abriu as portas né. Aqui ó. Com certeza. Esse é o cara aqui ó. Marquinhos. Fechadão com o Nenê e Magrão aí ó. Abrindo as portas aí pra molecada. Tirar um lazer. Educação. Jogar um futebol. Pra nós é um orgulho ver o Magrão e o Nenê se realizando tá. Eles são exemplos pra essas crianças que aqui estão trazendo a cultura. Não só o futebol mas trazendo informação na área da cultura e do lazer. Isso pra nós é muito importante. Bom então já que o papo é funk e a molecadinha vamos fazer um improviso? Vamos demorar. Funk é educação? Demorou. Então vamos lá. Vou te dar um papo reto. Vou te dar um papo reto. Na moral vou te falar. Tem que respeitar sua mãe. Jogar bola. Estudar. Tá ligado que é nóis. É um neném que tem um dom. Tá junto com o Magrão. Vocês tem um futuro bom. Tu tá ligado que eu vou dizer. Olha só vou te falar. Que o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Tu tá ligado que eu vou dizer. Vou rimar sem dar mancada. Ei Magrão chapa quente. Passa a visão pra molecada. Passando a visão vou mandando agora. Você tá ligado que não tá cantando. É o neném e o Magrão. Nós chega representando. E tem que ter educação. Tá ligado o respeito da sua mãe. Logo mais vai estourar. Vai só estourar o champanhe. Tá ligado que é assim. É os 4M na pista. Insista. Persista. E nunca desista. Porque aqui nóis tá cantando. Olha só e não se iluda. O nosso lema não pode parar. Vai se parar. Nós empurra. Se pide. Nós se machuca. Cacotoca. Cacotoca. Vai. Vem que tem. A distribuidora de água e gás. Aqui do Jardim Helena. É isso mesmo neném. É isso mesmo. Confirmado hein. Onde o MC neném trabalhava. Entregava muitas águas. Vai. 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 É isso mesmo internauta. O MC neném trabalhava aqui na vem que tem. Entregava água. Entregava água. todo o canto da nossa quebrada, vários clientes fortaleceram, como tem fã também que fortalecia, entregava os fãs sempre, oi MC Neném, pai, dava um abraço, tirava uma foto, mandava um abraço lá pro madrão, e assim transformava o meu dia, levava o dia num sorriso, com vários parceiros aí também, o meu patrão lá, o tempo, me deu oportunidade também, também trabalha aqui, me levantar e ajudar a minha coroa. E mesmo na chuva, você entregava com a bicicleta? Entregava na chuva, no frio, ia aqui, ia na luta, com fé em Deus, sorriso na cara, sempre tinha uns parceiros aqui, eu que me ajudava ali, o Rex, o PMC, o Niquinho lá me ajudava, ô Neném, tem que se entregar ali, vamos que vamos, Neném, vamos, é parceiro, se faz vencer, vamos. Pô, o Magrão não trabalhava, mas agora vai trabalhar, vamos desenrolar uma rima? Pô, demorou, agora, por nome do estabelecimento? Isso mesmo, então vamos lá. Assim ó, eu vou te dar ali o papo reto, é o Magrão e o Neném, se tu quer comprar uma água, é só vindo ver que tem, porque aqui tem muita água, e nós mostra como faz, é só chegar aqui agora, e tu vai comprar um gás, olha só o que eu tô dizendo, olha só não se intimida, isso é o Funky TV, olha a rava reunida, tá ligado que eu vou mandando agora, por favor não treme, tu tá ligado que é G6, isso aqui é os 4M, olha só o que eu tô dizendo, olha só então vem que vem, dupla pesada não tem pra ninguém, é quem? Magrão e Neném, vou te dar um papo reto, olha só, vou te falar, e pega pra tomar água, vim a se representar, Tu tá ligado que o céu é que é moço, não é rima na hora, e vou te dizer, G6 explode, é humildade proceder, manda um salvo, tá no tel, porque ele foi o meu padrão, tá ligado que eu considero morar no meu coração, tu tá ligado que eu vou dizer, demorou e a nossa tá sem, quer gás, quer água, vem aqui no Vem que tem. E aí, internauta, você gostou? Então dá uma dica pra gente, deixa o seu comentário abaixo, quem é o próximo MC que você quer ver na lente do Funk TV Visita, demorou? Tamo junto, família! Vou te dar logo o papo, se liga na ideia, presta atenção, olha, eu vou te dizer, é o Funk TV Visita, com o Magrão e com o Neném, vou te dar logo o papo, se liga na ideia, presta atenção, olha só que eu te falo, se inscreve em nossas redes sociais, e fique conectado, vou te dar um papo, olha só, não se iluda, é a Funk TV, fortalecendo a nossa cultura, tamo junto! A Neném é o Magrão, o Magrão e o Neném, e o nosso lema não pode parar, mas se parar, pode empurrar, nós te machuca, totoca, totoca, troca, totoca essas vagaburras, o Pocarioso, ela dá pra oito, o Pocarioso, ela dá pra você, a Pocarioso, ela dá pra você, o Pocarioso, ela dá pra você, a Pocarioso, ela dá pra você, não se parar, mas empurra, nós te machuca, totoca, 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 totoca essas vagaburras, ela sabe que nós não prestam, mesmo assim quem vai bater, vou atacar o Zanudela, vou explorar só você, sabe como né, sabe como né, penetrando, ao pouco de machucar, me solando, todo dia, Não tem nenhuma grão tá botando pra ela Especialmente pras cachorras Mais uma pesada putaria brava Eita porra Olha o que ela faz com vida louca Olha o que ela faz com vida louca Olha o que ela faz com vida louca Ela senta na pica com força E rebola do jeito de moça Então senta com vida louca